Agora aí você vai ver essas imagens que eu me referi, você vê que no canto esquerdo da tela as pessoas que estão no carro, que está parado, descem, três homens de preto e abrem fogo contra os médicos que estavam sentados ali no quiosque eles estavam num hotel ali na barra, que é na frente desse quiosque eles estavam para participar na cidade de um congresso internacional de ortopedia e a gente tem o nome já, enquanto você fica com as imagens, de quem são esses médicos então, eu repito, três médicos do hospital de clínicas, do setor de ortopedia do hospital de clínicas, da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo são ele, o Diego Ralf Bonfim, tinha 35 anos Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos e o Perseu Ribeira Almeida, de 33 anos o quarto médico que foi baleado e socorrido é o Danielson, o Ed Proença ele tem 32 anos e ele é da faculdade, formado pela Faculdade de Medicina de Marília especialista em cirurgia ortopédica ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio com pelo menos três tiros então, a gente tem também uma apuração da Andréa Sadi que conversou agora há pouco com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e que disse o seguinte, o governador, ele não tem dúvidas de que foi uma execução agora, a Delegacia de Homicídios está investigando a motivação porque que a polícia, repito, afirma que foi uma execução os homens desceram, atiraram contra os quatro médicos voltaram para o carro e foram embora nada foi roubado, não teve nenhuma aproximação